Minha Gata Fominha O que você quer? Quer rofar? O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você já comeu? Meu Deus O que você comeu? Olha o rabinho O que você quer menina? O que você já comeu? Hum